Música Posso se perder, posso até enlouquecer Coração, escondir dentro do peito E não vai ter outra vez Escutou-se a sensadez, é adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Caca de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora, a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora, o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Posso se perder, posso até enlouquecer Coração, escondir dentro do peito Que não vai ter outra vez E não vai ter outra vez Escutou-se a sensadez, é adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida E a minha vida virar tempestade E a minha vida virar tempestade Caca de amor, qualquer coisa assim E a minha vida virar tempestade E a minha vida virar tempestade E a minha vida virar tempestade Da boca pra fora, a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora, o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora, a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora, o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora, o coração sabe mentir E a minha vida virar tempestade 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 Obrigado.